O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta para Alagoas e quem vai trazer os detalhes do alerta ao vivo com a gente é o William Stavares. WT, o que diz esse novo aviso? Exatamente, Prota, o IMET emitiu dois alertas com a possibilidade de chuvas em vários municípios alagoanos. As chuvas podem atingir, de acordo com esse aviso, até 50 milímetros e as rajadas de vento podem alcançar até 60 quilômetros por hora. Vale destacar que, recentemente, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado também emitiu alertas sobre a previsão de chuva em vários municípios alagoanos, praticamente em todas as regiões do Estado. Diante de um cenário com muita chuva e fortes ventos, a população precisa ficar sempre atenta, não se abrigar debaixo de árvores, evitar também se abrigar em placas de propaganda e não mexer em equipamentos conectados à rede elétrica. Outra informação que tem esse aviso é que a população pode obter outras informações ligando tanto para a Defesa Civil, no 199, quanto também pelo canal do Corpo de Bombeiros, no 193. A gente fica sempre aguardando que não aconteça o pior e a população deve sempre seguir essas recomendações que são transmitidas. Houve anteriormente, como nós falamos, um alerta que foi divulgado pela SEMAR e agora mais dois alertas que foram divulgados pelo INMED. A gente vai seguir acompanhando essas previsões. Eu volto com você, Prota. Acompanhando e também trazendo essas atualizações ao vivo aqui do Balanço Geral Alagoas e em toda a nossa programação da TV Pajussara. Obrigado, Williams, pelas informações ao vivo. Está aqui, portanto, alerta que vale para todo o estado de Alagoas, como a gente pode ver na imagem, amarelo, possibilidade de chuvas até mais intensas. Então, siga todas essas recomendações de segurança para evitar problemas caso isso aconteça. A cada momento, esse alerta pode ser renovado ou ele pode regredir, com a possibilidade até de ser retirado depois pelo Instituto de Meteorologia, passado esse período de avaliação. Então, vamos seguir acompanhando tudo. Esperamos que não tenha nenhum problema em nenhuma região, em nenhum município aqui de Alagoas com essas chuvas que podem acontecer de forma mais intensa.